Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área! Tinha muita gente me falando, Julião, faz a reação do álbum do Orochi. Mano, mas se eu reagir o álbum do Orochi aqui, eu acho que ninguém vai ter paciência de ficar aqui, né? Acompanhando a minha reação de um álbum inteiro, mano. Eu acho que não, né, mano? Enfim. Então, eu escolhi a faixa aqui, né, do Orochi, se o mundo acabasse, né? Com a participação do Borges e a produção musical do Ajax. Vamos ver como ficou esse som e, no final, a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Meu fone já tá no ouvido e play. Vamos lá. Orochi. O homem é brabo, o homem é brabo. Se o mundo acabasse hoje. Se o mundo acabasse hoje. É uma pergunta foda, né, mano? E se o mundo acabasse hoje? Qual seria o seu desejo? E aí, qual seria? O homem está de boa, eu ia dar um dois. O homem está de boa, eu ia dar um dois. Eu fui atrasar, se ainda tivesse tempo. Minha bitch é foda, ela dança para mim, mas no mundo acaba. Alcool e droga, vou me anestesiar quando o mundo acaba. Nós despedimos, devem se despedir quando o mundo acaba. Nós despedimos, devem se despedir quando o mundo acaba. Nós despedimos, devem se despedir quando o mundo acaba. Nós despedimos, devem se despedir quando o mundo acaba. É o fim do mundo, eu ainda tenho, minha gata. No céu ou do inferno, não sei onde nós encontrar. Mas no outro lugar, eu vou gastar minha roda. Minha bitch é foda. Ela dança para mim, mas no mundo acaba. Alcool e droga, não é, mano? Olha a vibe. E o clipe? Ainda tem tempo, né? Boa! 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 Mas nos dois lugares eu vou gastar minha onda Minha vida é foda Ela dança pra mim vendo o mundo acabar Alcool e droga Com a anestesia quando o mundo acabar Notas de jovens Devem ser espreendidas quando o mundo acabar Nossas memórias Se o mundo acabasse hoje Qual seria o seu desejo? Você morreria só Enfrentariam o seu medo Eu ia dar o dor Se eu ia tudo derretendo Claro que eu ia atrasar Se ainda tivesse tempo Dirigido por o Gabriel Solano Só brabo aí na produção desse trabalho Clipezão também, brabo Que trabalho bem feito Tá aí né mano Trabalho muito bem feito O conjunto da obra aqui Muito bem feito Altíssimo nível Produção musical Altíssimo nível do Ajax Que vibe Que produção musical Clipezão aqui também Alto nível do Gabriel Solano Que foi dirigido pelo Gabriel Solano E tá aí né mano Orochi Se o mundo acabasse hoje Com a participação do Borges Então tá aí né mano E essa letra do Orochi Nos faz até refletir Sobre esse assunto Quando ele diz E se o mundo acabasse hoje? Você já fez essa pergunta? Eu não Eu particularmente não Mas se o mundo acabasse hoje Aí o Orochi nos pergunta Qual seria o seu desejo? Você morreria sóbrio? Ou enfrentaria o seu medo? Mano eu confesso pra vocês Que se o mundo acabasse hoje Mano eu boto fé Que eu não ia encarar sóbrio não Eu realmente Não ia encarar esse medo Eu não ia sóbrio mano Porque realmente Nós não estamos preparados Pra esse momento Do fim do mundo né Talvez nós não estamos preparados Até pro fim da nossa própria vida né Não precisa ser O fim do mundo né O globo terrestre total Às vezes O fim do nosso mundo Da nossa vida Eu acho que nós não estamos preparados Pra esse momento A maioria de nós né Muitos seres humanos Até chegam no fim preparados Mas é uma minoria viu E mano Eu não sei porquê Mas essa música me fez lembrar Uma música do Titãs Que eu acho que a maioria de vocês conhece né Que diz né O acaso vai nos proteger Enquanto eu andar distraído É mais ou menos isso né Eu não canto muito bem não Na verdade eu nem sei cantar Porque essa música do Titãs Que eu lembrei mano Parece que a pessoa também Tá cantando no fim do mundo né Porque ele fala assim Pô eu devia ter amado mais Eu devia ter observado mais O sol nascer Coisa simples da nossa vida Que a gente deixa passar batido né mano E lá no final A gente vai pensar Porra por que eu não fiz mais isso Por que eu não dei valor Nas coisas simples né E a letra ainda diz né Eu devia ter arriscado mais Ter errado mais Ter feito o que eu queria fazer E muitas vezes a gente Não faz aquilo que a gente quer fazer né mano A gente faz aquilo Que os outros querem Que a gente faça né E muitas vezes a gente não faz Aquilo que a gente quer Preocupado com o que os outros Vão achar de nós E voltando pra música do Orochi Junto com o Borges né mano Eles falam mais ou menos isso né O Orochi até fala aqui né Sua vida é única meu bem Sua vida é única Ninguém vai viver por você né Quem vai sorrir Quem vai chorar Só você pode fazer isso Por você mesmo né No fim quem vai se arrepender Então mano No fim Você não vai se arrepender Se você fez tudo aquilo Que você queria fazer Tudo aquilo que te fez bem Isso vale a pena a gente refletir E eu gostei muito do Borges Quando ele diz Valeu seu ouro Sua roupa cara Sua joia rara Sua nota de 100 Sua riqueza Sua conquista Seu uísque caro Sua Mercedes-Benz Será que valeu a pena tudo isso? Aí ele completa dizendo né Se foi pra viver nego Eu vivi bem No fim do mundo Eu vou estar chapado E não me esquecer Que eu tentei ser alguém É isso mano Eu acho que quando A gente chegar no fim Da nossa jornada né Quando eu falo essa palavra Jornada Agora eu só lembro Da Lumena lá Do Big Brother Quando a gente chegar No fim da nossa jornada O importante é isso Que o Borges falou aqui né A gente tem que saber Se a gente tentou viver bem Se a gente viveu bem Se a gente tentou ser alguém E eu acho interessante Essa parte do Borges né mano Porque nos faz pensar Será que quando a gente chegar No final da nossa jornada né Neste mundo né Nesse planeta né Quando eu falo a palavra jornada Agora eu só lembro Da Lumena lá no Big Brother Quando a nossa jornada Chegar ao fim né mano A gente tem que se preocupar Com isso Lá no final A gente vai parar pra pensar Será que eu vivi bem? Será que eu fiz as coisas Que me davam prazer? Será que eu tentei ser alguém? É isso que eu acho Que vai valer a pena né mano Então se o mundo acabasse hoje Como é o tema da música aqui né Se o mundo acabasse hoje mano Realmente eu acho que Eu não teria vivido muito bem né Eu acho que eu ainda não fiz Tudo que eu quero fazer Eu ainda me preocupo Com o que as pessoas vão achar de mim Mas enfim Então você também faça essa reflexão E se o mundo acabasse hoje né Como o Orochi nos perguntou aqui Eu acho que eu não enfrentaria Meu medo não mano Eu acho que se o mundo acabasse hoje Eu não ia sóbrio não mano Eu não ia sóbrio Porque eu confesso pra vocês Que eu não tô preparado Pra esse momento que é o fim Né De cara Eu não conseguiria encarar esse momento Hoje Hoje não Espero que futuramente né A vida vá me preparando Vá me educando pra isso E todos nós temos que pensar nisso Mas num momento sóbrio Eu não iria não Eu ia ter que dar um dois também Pra dar uma relaxada Porque o bagulho é doido né mano Então tá aí né mano Eu não sei se eu viajei demais Eu não sei se eu falei coisa com coisa Mas enfim mano Eu vou postar esse vídeo assim mesmo Beleza Então tá aí Que Deus abençoe o Orochi O Borges O Ajax E todos envolvidos nesse projeto Me siga nas redes sociais Julião Cardoso Estamos juntos Um abraço É nóis